Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar é para vocês, abençoados e abençoadas Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2461 de hoje Domingo 26 de janeiro de 2014 Vamos ao Zonchefe! Inflação resgata o hábito de fazer conta do mês No caderno ataque, Mengão empata na raça Tragédia feita de mistérios e surpresos Na revista já é domingo, Dieta Verde Você vai saber a respeito da Rainha Jornal da Academia da Rocinha, Carla Prata Obras fecham rotas de saída das alegorias Praias viram avenidas para protestos Estas outras notícias de capa de... Ah! No caderno ataque, Mengão empata na raça Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia é um jornal que você abre e é todo seu Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal pra chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, um real e vinte centavos Isso mesmo, um real e vinte centavos E aos domingos, o jornal o dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Laranja, laranja, é doze por cinco mangos O chefe, tá baratinho, vai levar? Amigo, por favor, quero meia dúzia Meia, só se for lhampo Uma coleção de possibilidades Porque meia é louco Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Mina Um amigo chega para o outro e diz Pô cara, peguei três minas ontem na festa E outro responde É, eu confesso uma... Aliás, eu conheço uma pessoa que pegou mais de 30 homens E o amigo pergunta É, quem? O amigo responde A mina do Chile Ai, ai As notícias, por favor E agora, no jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Inflação Inflação resgata o hábito de fazer compra do mês Para driblar a alta dos alimentos e aliviar a conta do supermercado O caioca está recorrendo a uma velha conhecida A compra do mês Com ela, é possível economizar até 40% para abastecer a casa Nas páginas 19 e 20 Veja as dicas e faça sua lista Na página 10 na coluna de nossos bichos A ave, calopsita, cães e outros animais Vêm sendo usados em terapias alternativas Na página 8 no caderno de domingo Na coluna de Luiz Antônio Simas O sufoco nos trens da central já foi enredo de escola de samba Na página 26 na coluna já é domingo Ou melhor, na revista já é domingo Quer dizer, na coluna de Regina Valins A submissão feminina Hoje ainda É a mesma, anos 1950 Na página 2 na coluna Papo Cabeça de Frei Beto A igreja católica tem de se abrir ao debate Sobre o celibato Na página 8 no caderno de domingo No próximo dia 2 Dom Quixote abre a série O Prazer da Leitura de O Dia Na página 7 de O Dia Tragédia feita de mistérios e tristezas Vera não aceita a perda do filho Desabamento do edifício Liberdade Completou dois anos cercado de dúvidas Número de mortos pode ser maior do que o divulgado à época Na página 3 de O Dia Obras fecham rotas de saída das alegorias A interdição de ruas no entorno da cidade do samba Pode prejudicar o percurso dos carros até Sapucaí Na página 11 de O Dia Praias viram avenidas para protestos O Caioca escolheu seu espaço de lazer mais democrático para se manifestar Copacabana e Ipanema Foram palcos ontem de protestos contra a copa e a poluição Na página 5 de O Dia Saiba como os pais podem ajudar os filhos na volta às aulas Nas páginas 21 e 22 de O Dia Cachorro Quente quer a cara do rio Genial Vira cinquentão Na página 8 de O Dia Acervo recuperado de Albino Pinheiro Será aberto ao público Na página 9 de O Dia Fechamento definitivo da perimetral Muda trânsito no centro Na página 25 de O Dia A pesquisa revela que é o afeto E não os laços de sangue Que as crianças privilegiam para definir o que é família Na revista Já é Domingo Dieta Verde Rainha de bateria da Acadêmicos da Rocinha Carla Prata é adepta do suco verde Como complemento alimentar Além de refrescante A bebida acelera o metabolismo E faz perder peso Detalhes nas páginas 16 e 17 do dia No caderno ataque Mengão empata na raça Depois de estar perdendo por 2 a 0 Até os 25 minutos do segundo tempo Rubro Negro reagiu com as entradas De Alexandro, ex Vasco E Atlético Mineiro E Gabriel Que marcaram os gols contra o Duque de Caxias Detalhes nas páginas 8 e 9 no ataque Ainda no ataque Nas páginas 2 e 3 Clubes querem reduzir gratuidades nos estádios E agora As notícias do site O Fuxico BB14 Eu me apaixonei pela pessoa errada Canta Rony para a Tatiely Um modelo cantou para a moça E disse que vai mandar fluido para ela Depois que se casarem O clima entre Rony e Tatiely Na casa do BB14 É de muita diversão e romance O casal foi fazer um lanchinho juntos Na tarde de hoje De ontem, aliás Sábado dia 25 Na casa principal E a Lua ouviu o amado cantando Eu me apaixonei pela pessoa errada Do exalta samba Fica quieto que tá feio, viu? Responde ela Se divertindo com o rapaz E daí ele se declara Super romântico Agora você é o amor da minha vida Vou te mandar flor E só pra te ver feliz Depois se arrepende e ri Não vou mandar nada Você é bandido E esposo melhor que eu Você não vai arrumar, não Vou encontrar alguém Que me dê valor Que quer cuidar de mim Continua ele Brincando E então Tatiely responde Vai achar Outra BB14 Bela declara que Diego não existe mais E que não falava mais com ele Provocações começaram durante a prova de resistência O Big Brother Brasil 14 Enfim tem seus oponentes Ontem, aliás Ante ontem Sexta-feira dia 24 Foi decretada a guerra entre Bela e Diego Os dois começaram a discutir Quando ainda estavam na prova de resistência Emparedada A bailarina Falou com Franciely Sobre a postura que vai adotar com Diego Os três por sinal São os componentes do quinto quadradão Não vou falar com Diego Porque pra mim Ele não existe mais Garantiu a pernambucana Bela aproveitou Para aconselhar a gaúcha A casa teria votado no Diego Mas a Letícia Tinha essa possibilidade Se você recebeu oito votos Pensa no que você pode melhorar Para não receber tantos Avisou Amor à vida Vida, vida, vida Que seja do jeito que for Mar, amar a dor Se a dor quer amar Dessa dor Amor à vida César tenta matar Aline a facadas Félix revela para ele Que a esposa está beijando Ninho na sua frente César, Antônio Fagundes Já desconfiava De que estava sendo traído pela esposa E a confirmação chega Com a visita inesperada De Félix, Matheus Solano Que flagra Aline, Vanessa Giacomo E Ninho, Juliano Casarré No maior amasso Com orgulho ferido César é tomado pela fúria E encontra o momento perfeito Para usar a faca Que traz a Dias guardar na angústia Indignado com a audácia da vilã Félix descreve a cena sem hesitar Eu vim te buscar, pai A Aline está sentada no colo do Ninho Na sua frente Aos beijos com ele Dispara Mas a cara de pau da vibra É tão grande Que ela ainda tem a coragem De dizer que o enteado está mentindo Ele finge que a acreditância Desculpa os farrapados Da esposa golpista Só para se aproximar E saber exatamente onde ela está Mesmo cego Ele consegue agarrá-la Pelo pulso imovido Pelo ódio Desfere golpes contra ela Depois de tanto ser enganado César tenta matar Aline Muito bem, muito bem, muito bem Voltando a bebê Só que agora falando de ex-bebês Jack Cury posta a primeira foto Do seu filho, Gael O menino nasceu na noite de anteontem Sexta-feira E deixou a mamãe extasiada Jack Cury está curtindo Suas primeiras vozes como mamãe E cheia de orgulho Postou a primeira foto Do seu filho, Gael Em sua conta do Instagram Na manhã de sábado dia 25 Bem-vindo, meu amor Gael nasceu perfeitinho Ontem No caso, anteontem, né Às 8h41 da noite De parto César É com quase 39 semanas E com 49 centímetros E 3,300 quilos Agradeço a Deus por esse presente Ele é super calmo Um verdadeiro aquariano Maior amor do mundo Realizada Escreveu ela na legenda foto Gael nasceu na noite de anteontem Sexta-feira De 24 E é o primeiro filho de Jack E do marido O personal trainer Rafael Mel Mais uma ex-BB Grazi Massafera Curte mar Da Barra da Tijuca A atriz Aproveitou bem A tarde na praia Grazi está Muito de bem com a vida Pelo menos Foi o que Pareceu na ensolarada A tarde De ontem Sábado dia 25 A bela curtiu o mar Na praia da Barra da Tijuca A zona oeste do Rio de Janeiro De biquim Sampado verde com branco A musa exibiu um corpão Com tudo em cima E mostrou muita descontração E alto astral A lua Que recentemente confirmou Sua separação Do ator Kawa Raymond Aproveitou para colocar O bronze em dia E se refrescar Nas zonas da barra Aliás a Grazi Continua arrasando Continua bonita Polícia de Miami Mentiu sobre Justin Bieber Estar tirando racha Eles falaram Que o cantor Estava em uma velocidade Muito maior Do que a real O caso da prisão De Justin Bieber Fica cada vez Mais frustrioso Segundo o site Temes E os policiais De Miami Mentiram ao falar Que estava tirando racha E alegaram Que o cantor Estava em uma velocidade Muito maior Do que a realidade O GPS de Lamborghini Alugada Que Bieber Estava Registrou a velocidade No exato ponto Em que ele teria sido visto Tirando racha Marcando 43 km por hora Os policiais declaram No relatório Uma velocidade De pelo menos 95 km por hora Ainda de acordo Com o site As autoridades Também exageraram Em quanto de álcool Ele teria consumido Os policiais Falaram Que ele estava fedendo Bebida E não passou Um teste de sobriedade Com aproximadamente 0,4 de álcool No sangue Ou 0,04 de álcool No sangue Mais ou menos Porém O exame feito No laboratório Quando o Bieber Já estava na delegacia Acusou Que o astro Tinha só 0,04 Nos Estados Unidos O limite Para Dirigir Deve ser 0 Deve ser 0,14 Alguma coisa assim Nos Estados Unidos O limite para o Bieber E dirigir É 0,08 Jesse Jesse Foi preso Na madrugada Ou alguma coisa assim Jesse Foi preso Na madrugada De quinta-feira Dia 23 Sobre as oculações De dirigir Embriagado Tirar racha E dirigir Sem a carteira De motorista Ele saiu Algumas horas depois Sobre a fiança De 2.500 Fala isso Denise Rocha Faz ensaio fotográfico Na praia da reserva De batom branco Cabelo estilo In-up E biquíni mínimo Denise Rocha Esteve na praia da reserva No Rio de Janeiro Para um ensaio fotográfico Que vai ilustrar As páginas De uma revista Cercada de guarda-chuvas E com uma capa De chuva transparente Denise caprichou Nas poses E nas caras Para o trabalho Denise Rocha Esteve anteontem No barracão Da Grande Rio Para tirar suas medidas A lua vai desfilar Pela gremiação Neste carnaval Guitarrista brasileiro É considerado O segundo mais sexy Do mundo Do rock and roll O rapaz Ficou atrás De Adam Levine Do Maran Five Na lista da Guitar Award De 2013 Durante o mês de janeiro Várias listas Começam a surgir Elegendo os melhores Astros Da música Durante o ano Em uma publicação Da revista americana Guitar World Especializada em rock Surpreendeu o músico Brasiliense Marcelo Barbosa Ele ocupa o segundo lugar Na lista Dos dez músicos Mais sexys do mundo Atrás apenas De Adam Levine O vocalista Da banda Maran Five Atualmente Marcelo Integra O grupo paulistano Alma Com a H no final Que faz sucesso Nas rádios Da capital paulistana Naldo Beny Foi o convidado Do RJTV Aqui no Rio O astro do funk Participou ao vivo Do programa global Na Cidade Maravilhosa Naldo Beny Não parou de trabalhar Nem nos fins de semana E ontem Sábado Já vem cinco Acordou cedo Para trabalhar Ou melhor Para participar Do RJTV Que é o jornal Cidade Maravilhosa Transitido pela Globo Do Rio de Janeiro Empolgado O astro do funk Comentou a presença No programa Nas redes sociais E convidou os fãs Para o assistir Daqui a pouco Eu vou estar no RJTV Escrevendo uma legenda De uma montagem No Instagram Naldo trabalha atualmente Na divulgação De seu novo DVD Que foi gravado Aqui no Rio E teve um investimento De mais de Quatro milhões De reais Ainda em Naldo Mulher Moranguinho Abandona a pílula Para engravidar De Naldo Com quatro meses Casado Ele já tem plano De aumentar a família Casado há quatro meses Com o franqueiro Naldo Ellen Cardoso A mulher Moranguinho Já está encomendando o herdeiro As informações São no jornal Folha de São Paulo Em entrevista Exclusiva ao TV Forma da RedeTV A dança ainda afirma Que a vontade De aumentar a família É cada vez maior Tanto é Que já parou De tomar a pílula Anticoncepcional Parei Já tem um tempo Afirmou ela Mulher Moranguinho Também contou Como anda a sua relação Com o filho do marido Pablo Que não teria Apoiado a sua união Com o cantor Segundo ela A relação entre eles Está melhorando Nossa relação É muito tranquila Ele viaja junto com a gente Passou ano novo com a gente Mas assim Ele fica no cantinho dele Eu fico no meu E está tudo certo Disse Ellen Kate Perry Diz acreditar em alienígenas Cantora Ainda confessa Que também acredita No poder da energia cósmica Kate Perry Declarou recentemente Que acredita Na existência de alienígenas A cantora Tem certeza De que existem Outras formas de vida Em nossa galáxia E gostaria de perguntar Ao presidente Barack Obama Sua opinião Sobre o assunto Eu vejo tudo De uma forma Mais espiritual Eu acredito em muito mais Do que a astrologia diz Eu acredito em aliens Eu olho para as estrelas E penso Como nós os achamos Tão importantes A ponto de acreditar Que somos a única forma de vida Se minha relação Com o Obama evoluir Eu vou fazer essa pergunta A ele Mas ainda não é o momento Disse Apesar de os pais Serem pastores A Morena admite Que sua ideia Sobre o céu Mudou muito Com o passar dos anos Em entrevista A revista americana De Kill Que é a GQ Ela disse Acreditar em uma energia cósmica Que é maior do que ela Eu não acredito Que Deus Seja um velho De babalão E que fique sentado No trono Eu não acredito Que céu e inferno Sejam lugares reais Contou Kate lembra Que costumava olhar Pedindo seis maiores Quando tinha 11 anos E não tinha ideia De que um dia Teria um corpo Tão curvilhinho Uma noite Eu me deitei E olhei na direção Dos meus pés E refei Eu disse Deus Você pode por favor Me dar seus sangranhos Que quando eu estiver deitado Eu não conseguiria mais Ver meus pés Deus ouviu meus pés Eu não fazia ideia De que um dia Eles chegariam até Minhas axilas Revelou A cantora sente muito orgulho De suas formas naturais E acredita Ser um bom modelo Por nunca ter passado Por nenhuma cirurgia plástica Eu nunca fiz Em uma cirurgia Seja no nariz No queixo Na bochecha Ou nos seios Então minha mensagem De amor próprio Vem de verdade De um produto Todo natural Afirmou Muito que bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal Ambramorim Edição 2.560 E um De hoje Domingo 26 de janeiro De 2014 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se os anjos O senhor Permitiram Tchau pessoal A gente ficou aqui Melhor dia da vida De você E da abençoada Abençoada A cobertura angelical Como vocês Assim é Aboa Pai Fui Tchau 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 Tchau